E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, o Rodrigo Vaz falando. Pessoal, vamos fazer hoje o teste de desbloqueio facial do Huawei Mate 20 Pro, dessa belezinha que está aqui nas minhas mãos. Vamos testar como eu fiz no Pocophone, vamos testar utilizando gorro, óculos de sol com lente refletiva, óculos de sol com lente que é translúcido, que você consegue enxergar os olhos, tapando os olhos. Agora vamos fazer todos os testes. Eu te digo que eu senti uma segurança maior nesse aparelho, porque o escaneamento facial, quando você configura o seu rosto, a sua face nele, ele faz o escaneamento todo 3D, ele faz um trabalho todo, ele pede para você virar de um lado, vira para o outro, para cima, para baixo, liga o telefone, então ele faz um reconhecimento geral do teu rosto. Então eu acho que ele é mais eficaz, mais eficiente. Mas vamos lá testar. Vamos começar. Primeiro, eu vou, aqui ó, já olhei para o aparelho e já desbloqueou. Vou fazer de novo aqui para vocês poderem ver, tá? Ó, vou virar o aparelho aqui, assim que vocês conseguem chegar, né? Vou olhar para o aparelho e vou clicar ali, ele já abre desbloqueado, tá? De novo, ó, ele já abre desbloqueado, ó. Vou acender a tela, ele já desbloqueou, porque eu estou olhando de lado, por conta desse reconhecimento 3D, ele pede para o rosto inteiro. Vou tentar de novo aqui, ó, um pouco mais de lado, assim, ó, ó, lá, agora ele desbloqueou. Ele estava de lado, assim, ele não desbloqueou não, tá? Ele desbloqueou não, agora, ó, não foi reconhecido. Avarijado, desbloqueado, viu? De novo aqui, ó, aqui ele desbloqueou. Vou olhar um pouco mais aqui, ó. Não vai porque a nuca ele não pega, né? Ele pega o teu rosto inteiro, tá? Então, galera, beleza. Primeiro teste a gente já fez. Vamos pegar aqui agora o óculos translúcido. Esse óculos aqui, ó, tá dando? Vocês conseguem enxergar através dele, tá? Vamos ver se com ele, ele reconhece aqui e desbloqueia. Vamos lá de novo aqui. Desbloqueou, não precisei nem olhar para o lado. Desbloqueou, viu? De novo. De lado aqui, desbloqueou. Por conta do reconhecimento 3D, tá? Agora vamos tentar tapar aqui um dos olhos. Vamos ver se ele vai desbloquear. Desbloqueou. Desbloqueou. De lado aqui, ele vai desbloqueou. Desbloqueou. Vamos tapar o outro lado aqui. Vamos ver se assim, vai desbloquear. Não desbloqueou. Vou tapar o metade da face aqui. Ele não desbloqueou. Olhando aqui, ó. Só com a metade do rosto. Desbloqueou. Ó. Desbloqueou, tá? Agora vamos utilizar o gorro. Vamos colocar o gorro. E vamos ver... Cara, estou fazendo um frio aqui que você não tem noção. Porra, muito frio. Muito frio. Vamos ver se com o gorro ele vai desbloquear. Desbloqueou. Olha lá. Vou botar aqui assim, que vocês conseguem ver melhor. Assim, né? Virar pra mim. Desbloqueou, tá? De novo aqui assim, ó. Pronto, mais fácil. Desbloqueou. De lado. Desbloqueou também. Show de bola. De novo. De lado. Olha só de rabo de olho. Desbloqueou. Agora, galera. Vamos ver aqui. Eu vou fazer depois o outro teste com uma foto minha, né? Pra ver se ele desbloqueia, mas com certeza não vai. Óculos com lente refletiva. Vamos ver aqui qual vai ser o comportamento dele. Já desbloqueou. Não precisei nem olhar pra ele direito, ó. De novo. Desbloqueou. De ladinho. Desbloqueou. Agora, vamos tentar com o gorro e com o óculos. Eu acho que não vai não, hein? Eu acho que não vai não. Muito... Vou mostrar que ela tá muito aberta, muito fechada. Aí. Me ver na rua assim, atravessa até a rua, ó. Perdi. Vai me roubar. Vai me lá, hein? Não me desbloqueou, ó. Olha lá. Fácil não reconhecido. De novo. Vamos ver aqui. Nada. Tremeu aqui. Chegou até até a tremei pra dizer que eu não reconheço a faça, ó. Fácil não reconhecido. Pô, como é que você não me conhece, cara? Sou eu. Como assim, pô? Sou eu? Ah, desbloqueou. Agora foi. Viu? Show de bola. Vamos fazer o último teste aqui. Com uma foto mini tirada com o outro smartphone. Bom, galera. Peguei um outro aparelho aqui. Que é o Huawei Amadest. Tirei uma foto minha. Tá vendo aí? Acabei de tirar uma foto minha aqui. E vamos colocar ele de frente aqui, ó. Ele tá aqui, né? Vou colocar ele de frente aqui. Ver se ele vai de novo, ó. Ele vai de novo aqui, ó. E o próximo, no instante. Agora se eu olhar pra mim aqui. E já de novo aqui. Vira. De novo, foto aqui. Se eu olhar aqui. Ó. E se vai. Pra nada. Tá bom. Fácil não reconhecido. De novo aqui. Não tem nada. Tadinho. Ó o papai aqui. Papai chegou. Tô aqui. Pronto. Tá aí, galera. Extremamente eficaz. Tá feito o teste aí pra vocês. Extremamente eficaz. Seguro. E claro. Um dos melhores do mundo. Até no reconhecimento facial. Ele mostra isso. O aparelho. Realmente, galera. Me impressionou muito, muito, muito. Então tá aí, galera. O monstro. Melhor aparelho do mundo. Em todos os quesitos. Em todas as comparações. Tudo que você possa imaginar. Esse aparelho hoje. É o aparelho se abatido. Eu falo assim em todos os vídeos. Muito top. Muito bonito. Uma máquina. E o link da rifa desse aparelho. Vai tá aí na descrição do vídeo. Pra vocês, galera. Vocês podem ganhar essa máquina aqui. Participando da rifa. Aí, ó. Ó o brilho. Ó o brilho do lixo. Muito show, cara. O meu pai. Ele é um espetáculo. Realmente. Não tem o que falar, beleza? Olha a tela dele. Olha que coisa linda isso. 93% de ocupação de tela. Muito lindo, cara. Um espetáculo. Beleza? Tamo junto, então, galera. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Um forte abraço. E até a próxima. Fui. Valeu.